Olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito, muito bem-vindo, seja você muito, muito bem-vinda aqui no meu canal no YouTube, professor Roberto Rodrigues, reflexo-terapeuta podal. E hoje nós vamos falar sobre para que serve a reflexologia podal. Tantas pessoas chegando, tantos novos espectadores, pessoas conhecendo agora a reflexologia em função de tudo aquilo que a gente vem divulgando, né? Mas, professor, fala para mim, quais são os benefícios, quais dores, em que a reflexologia podal ajuda bastante? Então, é esse o tema da nossa aula de hoje e eu vou pedir para você já aproveitar e já deixar um joinha para a gente aí. Deixa o joinha e vamos avançar. Deixa eu colocar aqui para você, colocar aqui para você, para que serve a reflexologia podal. Então, vamos colocar o nosso tema de hoje. Para que serve a reflexologia podal? Então, a reflexologia podal, ela serve para um número, uma infinidade de questões que os nossos clientes trazem, de dores físicas, dores emocionais. E eu trago aqui, em primeiro lugar, que eu gosto muito, mas muito, muito, muito trabalhar, que é a fibromialgia. Roberto, mas fibromialgia não há o que fazer. Há sim o que fazer. Eu sei como que faz e ensino como que faz. Tenho inúmeros casos de sucesso, de melhora, de 100% das minhas clientes que sofriam com a fibromialgia. Ah, mas me disseram, ou eu ouvi, ou eu leio, ou eu ouço na televisão, que não há o que fazer. Então, respeito quem fala que não há o que fazer, mas eu sei como que faz e convido você para ficar junto com a gente aqui. Então, para que serve? Eu vou colocar aqui já de primeiro passo. Por que o pessoal fala que fibromialgia não há o que fazer? Que fibromialgia vem aí gerar aquelas dores crônicas, dores terríveis, que transitam pelo corpo todo. Tem hora que dói a cabeça, dói o braço, dói a mão, dói a perna, dá colorão, queima o pé, queima a barriga. Vira uma confusão, dá insônia, depois acarreta outras coisas mais que todo esse quadro de dor. A cliente, ou cliente normalmente mulher, a cliente acaba trazendo os quadros de insônia, quadros depressivos, e por aí a coisa fica mais complicada para a pessoa que sofre com a fibromialgia. E aí ela corre para um monte de lugar e aí os médicos fazem o diagnóstico sobre a fibromialgia. Mas Roberto, eu já de novo, eu ouvi que não há o que fazer. Então, o nosso método, a nossa forma de trabalhar, da reflexologia pondal, a metodologia simples, prática, objetiva, trabalha a raiz da dor, nós trabalhamos a fonte da dor. E a fonte da dor, no caso da fibromialgia, está diretamente ligada com as questões emocionais da nossa cliente, do nosso cliente. Como eu falei, é mais mulheres que sofrem com a fibromialgia. Então, a metodologia que nós aplicamos, que é a metodologia SPO, deixa eu colocar aqui, SPO, para vocês que estão chegando agora, talvez ainda não conheçam, que é a metodologia simples, prática e objetiva de você trabalhar. Ou seja, isso aqui que aparentemente pode ser um bicho papão, um bicho de sete cabeças, deixa de ser esse bicho papão, esse bicho de sete cabeças, justamente por quê? Porque na metodologia, nós não olhamos para o problema, nós olhamos para a solução, entendeu? Nós não olhamos para o problema, entendemos, respeitamos o problema, mas a gente olha para a solução. E onde está a solução? É trabalhar a raiz da dor, trabalhar o núcleo da dor. Então, para que serve a reflexologia podal, fibromialgia é uma delas. Então, lembrando, este assunto, fibromialgia, depois eu voltarei em um outro vídeo específico para falar só sobre ela, porque ela em si dá muito assunto. Outra questão que a gente gosta muito de trabalhar, prisão de ventre. Eu vou relacionar algumas questões aqui. E aqui, quando a gente coloca a questão da prisão de ventre, a gente pode colocar também intestino preso. Vamos colocar aqui, quando a gente está falando aqui da prisão de ventre, está ali, está ali e a coisa não vai, a coisa não anda. Mas dá para ajudar? Dá. E vou falar para você, você que é meu aluno, minha aluna, está trabalhando, já tem o seu espaço ou não, Então, saiba que quando você começar a fazer a massagem na sua cliente, no seu cliente, visando liberar essas questões aqui, saiba que essa prisão de ventre aqui vai começar a andar, né? Então, intestino vai começar a funcionar. Se vai começar a funcionar, você precisa, obviamente, ter no seu espaço terapêutico um banheiro adequado. Dispensaria o Roberto falar, né? Lógico, mas é sempre bom falar. O banheiro tem que estar em ordem, papel, toalha, um bom ar lá, né? Para manter o arzinho legal, porque quando a coisa liberar aqui, a coisa aqui vai ficar esquisita. Então, para o cliente não ficar todo constrangido lá no banheiro, tem que ter tudo. Roberto, mas você fala essas coisas assim? Eu falo, por quê? Porque o curso, a aula, é vivências do meu dia a dia de trabalho. No meu dia a dia de trabalho, quando chega um cliente aqui com intestino preso, intestino preguiçoso, eu sei que eu vou fazer a massagem no pezinho dele ou dela, daqui a pouquinho ele vai querer correr para o banheiro. Então, o banheiro tem que estar impecável, impecável. Beleza? Depois a gente também volta no outro vídeo, falando especificamente sobre o intestino preso. Como é que eu faço para ajudar o intestino preso na prisão de ventre. Como também no outro vídeo a gente volta a falar especificamente sobre a fibromialgia. Lembrando que esse vídeo aqui é para a gente comentar para que serve, onde a gente atua mais. Outra questão aqui, a pressão arterial. Para quem está com alteração da pressão arterial. Então, alteração da pressão. Pressão alta, está aí, está demais essa pressão, está coisa louca. Dá para melhorar a pressão? Dá para dar uma equilibrada? Dá para dar uma ajustada? Se a pressão está muito alta, tem como abaixar? Se a pressão está muito baixa, tem como a gente dar um up? Tem sim. Roberto, mas como que faz? Então, já vai sabendo aí. Nós vamos criar vídeo falando especificamente sobre esse assunto para você. Outra questão que a gente pode colocar aqui. Dor na coluna. Vamos lá para algumas dores. Vamos colocar aqui. Lembrando que esse vídeo aqui é só para dizer algumas, algumas. Não daria para colocar todas as dores físicas e emocionais que dá para cuidar. Mas só para você ter uma ampliação. Abra sua mente. Abra sua mente. Porque dentro da metodologia simples, prática e objetiva, dentro da minha metodologia SPO, você vai conseguir aliviar a dor da fibromialgia, dar uma ajustada aqui no tecido preguiçoso, alteração, a questão da pressão alta e como eu comentei agora, da coluna. Então, vamos fazer um vídeo para vocês também explicando sobre a dor da coluna. Vamos fazer aula específica só de coluna. Lembrando, já vai ficar mais fácil. Dar um spoilerzinho para você. Está vendo aqui no pezinho, onde está marcando laranjinha aqui? Tudo aqui. Tudo aqui é coluna. Mas depois, no outro vídeo, eu vou falar para vocês do ponto e as questões que envolvem a emoção. Então, já vamos dar uma dica aqui para vocês. Dor na coluna tem muito a ver com emoção. Emoção. Como assim, Roberto? O que tem a ver dor na coluna com emoção? Muitos dos meus clientes que chegam aqui e reclamam de dor na coluna, na investigação terapêutica, na conversa terapêutica que eu estimulo, que é estudar o cliente. Depois eu vou fazer uma aula específica para vocês também sobre como você faz para estudar o cliente. Aí você vai identificar que a dor na coluna se acirra, ela aumenta quando a emoção do seu cliente não está legal. Faz muito sentido. Então, você vai aprender a trabalhar a base da dor, o núcleo da dor, para melhorar a dor na coluna. Outra questão também que eu gosto muito de trabalhar, que dá muito resultado, é a questão da área de ouvidos, sinos e nariz. Que aí atinge a parte de labirintite. Vamos colocar aqui. Então, essa questão, ouvidos, sinos, nariz, toda essa parte que envolve essa região do corpo, também dá para melhorar bastante, bastante, bastante. Vamos fazer também vídeos específicos falando sobre labirintite. que também, se liga nessa, simples, prático, objetivo. Muitos de vocês, muitos dos nossos clientes que sofrem com labirintite, vou trazer para aqui de novo. Emoção. Roberto, até labirintite emocional, tem muita labirintite que você faz o estudo, avança. Método, simples, prático e objetivo. Você vai identificar o núcleo. Cliente fica, você está muito assim por quê? Está muito aborrecido, aconteceu alguma coisa ontem, anteontem, semana passada. Ah, ontem aconteceu uns negócios chatos, tal, 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 tal. Ah, pergunto para o cliente. Você percebeu que ela labirintite fica mais forte, ou ela aparece, quando você está muito chateada? O cliente para assim, é, é verdade, eu estava bem. Depois que eu fiquei chateada, teve um trelelê lá em casa, ou no serviço, eu comecei a ficar meio sem chão, meio, a cabeça ficou meio zoada. Às vezes, olha para mim, cliente não se dá conta disso. Que isso está presente em todas as suas crises com a labirintite. Então, ah, mas como que eu vou fazer, então? Então, aqui no nosso curso, no método SPO, nós temos lá, vou colocar duas siglas aqui para vocês. Onde eu vou colocar isso, Roberto? Vou colocar aqui, ó. Tem o MDF, MDF, que é um dos meus cursos, que é o módulo de dores físicas. E nós temos também o MAD, MAD, MAD. Roberto, o que é MAD? Módulo avançado das dores emocionais. Ah, então para aprender a trabalhar labirintite, eu tenho que aprender o MAD? Sim, tem que aprender o MAD. Mas, aprender o MAD sem saber fazer o MDF, é dar um passo maior que a perna. Então, o ideal, avança, faz o MAD, o MDF, e já em sequência faz o MAD, para você saber o núcleo emocional e trabalhar aquilo que o seu cliente trouxe como queixa. Olha, tem muitas coisas. Ó, dores e inchaços na perna. Vamos colocar aqui, ó. Ó, dores e inchaços na perna. Nossa, tem como ajudar? Retenção de líquido, dor na perna, tal. Tem como ajudar bastante, bastante. Como está ali dor na perna, o inchaço, a gente está mais aqui no MDF, tá? A dor na perna, tal, o inchaço, se retenda muito líquido. Mas, também não dispensa o uso do MAD. Na hora que você faz o estudo do cliente, talvez tenha que estar passando por um quadro emocional aqui, agudo, que não está de acordo com aquilo que ele quer, ou que ela quer. Procura fazer associação de uma coisa com outra, para ver se faz sentido. Tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, volte a estudar o cliente, porque aí você vai achar o caminho que faça sentido. Você achando o caminho que faça sentido, o protocolo de atendimento cai literalmente no seu colo. Ah, eu queria aprender a fazer o protocolo de atendimento. Vamos fazer um vídeo específico para protocolo, para você saber estudar o cliente e fazer o protocolo para ele ou para ela. Olha, tem tanta coisa que dá para fazer. Cálculos renais, questão de asma, hipertensão, colesterol, a questão da disfunção da tireoide. Vamos colocar, eu vou só relacionar aqui algumas coisas, tá? Paramos aqui no inchaço das pernas. Vamos colocar aqui, ó. Aqui é uma barrinha. Vou relacionar algumas coisas aqui, ó. Asma. Nossa, Roberto, para asma? Como assim? Você vai mexer no pé e vai aliviar asma? Por quê? Porque o nosso pé tem todos os pontos do nosso corpo, todos os órgãos estão aqui no pé. Toda a parte física, toda a parte emocional, a gente encontra nos pés. Tá vendo o mapa lá atrás? Ó, depois eu vou fazer uma aula também para você específica do mapa. Então já vai deixando até um... Deixa um comentário aqui, ó. Se você quer uma aula específica sobre o mapa, ou se você quer uma aula específica sobre algum assunto desses aqui. Então deixa um comentário aqui, ó. Fala, Roberto, eu quero uma aula específica sobre tal assunto. Então as próximas aulas que nós traremos para você estarão diretamente linkadas com o seu desejo de aprender. Maravilha. Então coloquei aqui a asma. O que mais a gente tem? A hipertensão que eu coloquei aqui na questão da pressão, né? Alteração da pressão. Questão do colesterol. Vamos colocar aqui também o colesterol. O que mais? E também a questão hormonal, né? A questão da tireoide também ajuda bastante, né? Então, tá aqui algumas dicas. Fala, Roberto, mas quanta coisa! Que campo produtivo fantástico! Dá para eu trabalhar com reflexologia. Quem que não tem uma dessas coisas? Ou tem uma sequência dessas coisas aqui, ó. Que você pode ajudar. Que você pode aprender e entregar esse benefício para o seu cliente, para a sua cliente e fazer da reflexologia a sua profissão ser feliz. Então, para isso, e para saber muito mais sobre os nossos conteúdos, é só você se inscrever aqui no canal, aqui no nosso canal no YouTube. Se inscreve, clica lá no joinha, comente. Ó, e se você não quiser perder nenhum vídeo aqui no nosso YouTube, você também pode clicar no sininho. Tem um sininho aqui na lateralzinha, depois que você se inscrever. E clica lá, porque o sininho, ele vai alertar você sempre que eu trouxer um novo vídeo aqui para você. Legal? Muito feliz, contente demais em trazer mais esse conteúdo para você. Algumas coisinhas. Olha, isso aqui é uma ponta de tanta coisa que a reflexologia pode trazer de benefício para você, para os seus clientes. E quem sabe você se tornar um profissional e ser feliz trabalhando com a reflexologia podal. Grande abraço, sucesso para você. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, até mais. Tchau, tchau.